Então gente, eu vou acender a luz, peraí Aí, eu vou vir mostrar pra vocês a compra do mês Tá? Então, compramos dois pacotes de bolacha de maizena Porque é meu pai que gosta Minha mãe come de vez em quando, mas é mais meu pai que come Ele come mais do que a minha mãe Compramos esse milho de pipoca da IOC E compramos um Pacote, né? Um pacote de um quilo Do feijão nenê Peraí Tô feita na arrumagem Feijão nenê, tá? Medo de pipoca De coisa de pão Comprou esse aqui de milho Da Juliana Tá? Compramos Pra... De lanche pra escola Comprou esse bebezinho de chocolate E... O bebezinho de morango Tá? Aqui Aqui Temos maçã Eu não sei de qual maçã é essa aqui, mas é maçã Tá? E ignorem os barulhos, tá? Tem aqui leite condensado Atum Mais leite condensado E mais uma lata De atum Aqui Aí aqui A gente tem leite em pó Leite em pó integral Instantâneo Tá falando que na embalagem E solúvel E solúvel Café solúvel Ai, peraí Tá maçado Não tem problema Aqui a gente tem Um óleo Soia Recicla Falando ali Que a embalagem é equipada Não sei se é verdade, mas Tô falando Um pimentão Que... É... Tava... Tá 8,99 o quilo No Joanin Minha mãe pagou 1,28 Banana, gente Banana, olha Banana E outro pimentão Acho que também tá O mesmo preço, tá? Tá? Aqui assim Aqui a gente tem Peixe, gente Peixe congelado A gente tem aqui Bandeja de bacalhau Que tá Pra aí Minha câmera não vai focar, gente A câmera não foca Tá quanto? Tá 29,90 o quilo Minha mãe pagou 12 Reais 10 centavos E esse Peixe aqui Que é filé Ó Filé de polaca Do Alasca Congelado Nossa, gente Do Alasca Deve ter pagado caro Isso aqui Então tá aqui Aqui tem leite Mas não é leitinho Ó Igual eu falei ali Esse aqui É... Leite Ute Semi-desnatado E o leite Ute Integral Gente, eu não sei se fala Ute Olha, tem aqui Ou se fala UHT Eu falo Ute Aqui, olha Tem tomate Isso é tomate ou é coisa? É tomate É porque tem muito caqui ali Minha mãe não ia comprar mais caquinhas Cebola E batata E batata Então foi isso aqui Não é coisa de mercado Então foi isso e pronto Até a próxima Então foi isso aqui